Olá pessoal, uvas fio harasho? Bom, desculpem a minha ausência aqui no YouTube, realmente produzir vídeos e manter todos os cronogramas em dia se mostrou muito, mas muito difícil. Mas, consegui tirar um tempo, sentei a bunda na cadeira, fiz algumas pesquisas e aqui estou eu de volta ao canal. No vídeo de hoje eu queria falar dela, a maravilhosa, a incrível língua russa, que nem eu e nem você conseguimos tirar das nossas cabeças. Que mistérios ela guarda? Por que ela é tão bonita? Por que motivos ela é chamada pelos russos de a grande e poderosa? Bom, vários motivos vêm na minha cabeça, mas no vídeo de hoje eu quero falar de 10. 10 motivos pelos quais a língua russa é incrível. Mas, como sempre, antes de começar, já curte o vídeo, Caso não seja inscrito, já se inscreve no canal, clica no sininho e ativa todas as notificações. Assim você não perde esse monte de conteúdos de língua russa que eu disponibilizo para vocês com tanto carinho. Tudo pronto? Paiêchale! Motivo número 10. Segundo o cálculo de linguistas, no russo há cerca de 40,5% de substantivos de gênero masculino, enquanto cerca de 43% dos substantivos são de gênero feminino. Já o gênero neutro é responsável por cerca de 16,5% de todos os substantivos no russo. Dessa forma, na língua russa temos 2,5% a mais de substantivos de gênero feminino do que masculino. Motivo número 9. No russo, existem duas palavras onde você tem o encontro de três vogais iguais. São elas, Um substantivo que significa literalmente comedor de cobras. E a outra palavra é o adjetivo que significa de pescoço longo. Me diz, em que outra língua você já viu isso acontecer? Deixe aqui nos comentários. Motivo número 8. Na verdade, esse exagero de vogais não devia surpreender ninguém. No russo existe uma regra que diz que a letra O só é pronunciada como O quando esse O for a vogal mais forte da palavra. Ou seja, quando esse O é a vogal tônica, a vogal mais forte da palavra. Todos os outros OS da palavra devem ter, nesse caso, o som de A. Então, todos os OS, no russo que não são tônicos, devem ser pronunciados com som de A. Bom, se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar um card aqui em cima para um vídeo onde falar disso com mais detalhes. Mas a língua russa é tão poderosa que, simplesmente, em algumas situações, essa regra é quebrada. Veja, por exemplo, essa palavra Bom, um desses OS vai ser pronunciado como O e os outros vão ter som de A, certo? Não. A pronúncia é Temos dois OS sendo pronunciados como O. Por quê? Porque, sim, aceita que dói menos. Motivo número 7 Os russos foram os primeiros no espaço. Logo, as primeiras palavras ditas por um ser humano no espaço foram em russo. A primeira língua a ser usada no espaço em toda a história da humanidade foi o russo. Motivo número 6 No russo existem várias palavras que surgem a partir da junção de duas palavras. Por exemplo, Sten Gazeta Sten Gazeta Junção de Stená, parede, e Gazeta, jornal. Univermak Univermak Junção das palavras Universalny, universal, e Magazine, loja. Outros exemplos são Samalhot e Kafivarka. Ambos foram explicados por mim no nosso Instagram. Vou deixar os links para as explicações dessas duas palavras aqui na descrição. Se inscreva no nosso Instagram também, lá tem dicas de russo todos os dias. Motivo número 5 No russo temos uma distinção entre substantivos animados e inanimados. Substantivos animados são basicamente coisas que têm vida, no geral pessoas e animais. E esse tipo de substantivo responde a pergunta Кто это? Кто это? Ou seja, quem é esse? E substantivos inanimados são as coisas que não têm vida, e respondem a pergunta Стоэта, Стоэта, ou seja, o que é isso? No entanto, no russo, a palavra МОРТО, МЕРТВЕЦ, МЕРТВЕЦ, é um substantivo animado, enquanto que КАДАВЕР, que em russo é ТРУП, é considerado um substantivo inanimado. Isso acontece porque essa categoria de substantivos animados, inanimados, reflete não uma posição científica, mas uma percepção cotidiana, do nosso dia-a-dia, do que seria vivo e o que seria não vivo. Em muitos contos de fadas russos, os mortos se comportam como vivos, o que também pode explicar esse paradoxo. Então, tecnicamente, no russo, você pode ser um morto, mas ainda ser considerado com vida. Agora, se você é um cadáver, aí não tem jeito. Aí você não tem mais vida mesmo. E morreu. Motivo número 4. Falando, de novo, desse paradoxo do vivo e do não vivo, no russo, a palavra микробы, микróbios, pode ser usada como um substantivo animado e um substantivo inanimado. E isso é meio bizarro mesmo, pois, mesmo eu sabendo que микróbios, do ponto de vista científico, são seres vivos, se eu for olhar eles no microscópio, eu vou me referir a eles como штоэта, штоэта, это микробы, штоэта, это микробы. Motivo número 3. Só no russo, você pode pegar o intervalo aleatório do alfabeto e ainda assim formar uma frase. No alfabeto russo, as letras г, д, е, ё, 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 estão exatamente nessa posição formando a frase гдейош, ou seja, onde está o porco espinho. Motivo número 2. A língua russa é uma das línguas oficiais da ONU, junto do inglês, árabe, espanhol, chinês e o francês. São basicamente os idiomas usados na Organização das Nações Unidas. E por fim, motivo número 1. Tente pronunciar a palavra рингена электрокардиографitis kavá. Sem errar e me diga se esse idioma não é incrível. E essa é só uma das palavras mais longas do russo. Mas tem outras pérolas na língua russa, como selysco-хозяйственo-machino-stróitelný, avto-elektro-steklopodjomniki e pré-vysokomnogorassmatrítelstvoujý. E entre outras palavras maravilhosas. Vamos repetir mais uma vez. Bom, realmente a língua russa é demais. Bom, por enquanto é isso. Como deu pra ver, a língua russa é incrível e não para de surpreender aqueles que decidem se aventurar por ela. Me diga aqui nos comentários o que achou do vídeo. E se vocês gostarem, talvez eu faça uma parte 2 no futuro. Bons estudos, galera. A gente se vê de novo em breve pra falar da Rússia e dessa língua incrível que é o russo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho